Começou o jogo, hein, Donati? Aí o rapaziada nem quer saber do jogo. Não quer ver o jogo, não. Tem que comer. Tem nada em casa pra comer. Ih, rapaz! Vamos colocar aqui então, né? Vocês já deram o palpite, né? Nem vou perguntar de novo. Pela escalação, vocês acharam que é 4-4, 4-2 ou 4-3-3? 4-3-3 com os caras parar direito. Eu acho. Eu tô quase desmaiando. Tô quase desmaiando com esses alunos aí, caralho. Batata, às vezes, acontece com a dele e ele não consegue ligar de novo. Eu tava vendo... Eu tava vendo... Flow. A Alemanha não foi, tem um nome. Pega a cadeira aí e não dá pra botar aí. É que... 5kg, acho que vai durar... É que eu não sei a quantidade que vocês vão comer, mas, mano... Caralho, mano! Vai pro ministro, mano. Vai pro ministro, mano. Caralho, quem perdeu esse gol, mano? É o One? É. Não, Bigode, ele foi Bigode, velho. E... Caralho, olha o Batuai. Batuai, mano. Batuai. Já era. Sozinho, mano. Meu Deus. Caralho, mas o Bigode perdeu um gol muito fácil, mano. Mas que lentidão é essa? Ah, é o Renato Sanches, né? Ele veio... É. Caralho, vou falar também. Eu sei que é o companheiro. Puta que pariu, mano. Acho que ele não tava, não. Acho que ele não tava, não, gente. Nem uma suave. Caralho, mano. Caralho, mano. E turnaram a olhar pra trás e ele toca errado. A gente tá... Puta que pariu, mano. Tem espaço pra... Nem olhei, né? Caralho. Boa bola, mano. Tá ótimo. Faz? Tem pedido? Faz? Ah, Rony. Ah, não tinha mais que fazer. Não tinha pedido, não. Mas foi um... Caralho, mano. Quem que tu faz essa pedido? Tô zoando. Tô zoando. Vê? Carpa? Não é fôr não, cara? É, eu tinha que zoar. Caralho, mano. Caralho, no caso aí, mano, você tem que jogar assim. 20% do que o Diogo no Santos e tal é melhor que o Diogo. Não aparece, mano. Não aparece, mano. Isso me dá pra mim. Isso aí é uma joaninha, você fala. Ela vem pela porta. Tá bem sentada aqui. Não, um bicho, tipo. É uma maquete aí, mano. Mas eu acho que é joaninha. Tem um ponto ali atrás. Não, isso aí não merece morrer, não. É joaninha. Tem dois bichos, né? Não sei, mas joaninha. Não sei, mas joaninha, não deve ter que matar ainda. Deixa eles aí, mano. E aí você chegou. Olha o Victor Luiz. Caralho, mano. Jesus Cristo, mano. Como é que eu te defendo, velho? Como é que eu te defendo, velho? Como é que eu te defendo, velho? Ah, velho. Descarco, né? Descarco, né? Desclusamento, vai. Boa, gente. Puta que pariu. Que lindo tá bom. Como que a bola passou pelo... É, pelo... Era o corner ali, mano? O que que era? Era o bigode. Era o bigode. Eu quero mostrar o cabelo no chão. Vamos ver se como é que é. Saradá do Paulo. Vai. Ai, vai! Ai, tem que ver o Mercinho que saiu agora, porra. O que que eles vão me calcam no chão? Tem que serبر e fica. Tyeon, federa, velho. Tem que ser pra ir gravando na hora, mano. Só sair inteira, né? Tem que estar clicando na hora, velho. Sair затispiaço, não. Assis altas ainda ou na novidade. Saiu, tá vazando. Pai. Pai, caiu. Nossa, que goleirinho, mão de pau, hein? Soltou a bola pra cima, né, mano? Ele soltou ainda no pé do cara. Nossa, que feita gostando, hein, caralho. Nossa, mano. Horrível, mano. Olha o Daninho, mano. Ganhou a renovação de mais um ano. Ele merece. O goleirinho, mão de pau. Foi o Rony que bateu essa bola? Foi. Nossa, que bosta. Nossa. Olha aí, ó. Ah, mas é o gramado do goleiro, eu achei que não vai ver o chute do Daniel. Ô, caralho, jogando, valeu, campeão. Não deixa nós chegar, hein? Final de primeiro tempo. Vamos ver, rapaziada. Mano, vamos combinar que se o Rony fizer um gol, vai dar um tiro no batalho. Vamos ganhando no brasileiro, né? Mas o Breno tá no banco. Vamos ganhando pro brasileiro, né? Sem boa pergunta, eu acho que ainda não. Ô, caralho, hein, mano? Sem chance. É ele, Lucadinho, hein? Ele tá jogando? Um milhão em si, né? Um milhãozinho pra fazer uma sonda nessa igreja. Fora que você viu, pelas contas já, só dele tá entrado em campo, ele já ganhando dois milhões e pouco, né? Desde o contrato dele, fora salário, que acho que ele ganha 15 mil, né, pro jogo, já ganhou dois milhões. Tá bravo, cara? O cara do Jair, eu escolhi meu boiado, hein, mano? O que ele ia fazer? Ah, mas tá, tá. Para ele ter medo essa bola aí, mano. Mano, até de ter sabido que não ia jogar lá aqui, a gente saiu, mas saiu a boca. Isso aí, né, mano? Não, mas eu saí também, mano. Isso aí, cara. Ah, o que que ele deu, mano? O que que foi? Ah, não, não, não. O que que ele deu? Ah, tá de viada. Ah, mas tá de viada. Como é que ele manda voltar a cobrança, mano? Não, tá de viada o negócio disso. Que bagulho é isso, velho? Ele disse, não, mas a geladeira do Sonda só tem qualquer zero. Tipo, e aí, você não pode querer uma boa louca pro cara? Paulo, a gente vai fazer isso aí. Isso aí é o que? Ah, tá certo, tio. Olha, isso aqui eu fiz pra fazer uns testes, tá ligado? Ah, se você faz a redonda, dá pra fazer, mano. Ah, tá legal. Caralho, ficou legal a pressão. Olha, os quadrinhos. Esse quadrinho MDF, também foi o que contato já atrás. Olha o do corinho. Caralho! Vou te falar, mano, eu gosto mais de caneca assim, o que não quebra, mano. Ah, é, faz o primeiro lá, mais, porque é muito pra gostoso, acaba gostoso. Cara, faz um gol, porra. Ah, não tem coragem, né, Mike? Ah, não tem coragem, né, Mike? Tem coragem de ir lá. Pô, se essa bola vem quando a... como vem de primeira, velho? Nem se fosse pra isolar, mano. Boa! Acaba logo essa merda, esse jogo. Obrigado, hein? Caralho, ganhou um presente. Não, não, já tem. O melhor que o jogo isso aqui. Caralho, foi mesmo, o melhor que o jogo, gente. Obrigado, Lucia. Obrigado.